Destaques do dia. Cadastro Ambiental Rural, Congresso instala comissão mista da MP 88419 que retira prazo de inscrição no CAR. No Senado acontecerá debate sobre a imagem internacional do agronegócio brasileiro. Acordo Mercosul-União Europeia prevê proteção de produtos típicos brasileiros. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias Rurais do Congresso A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, aprovou nesta quarta-feira, pedido da presidente do colegiado, senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, para uma audiência pública sobre a imagem internacional do agronegócio brasileiro, bem como meio ambiente e reserva legal. Na opinião de Soraya, é preciso reverter a percepção de que o agro é predatório do meio ambiente. Já para a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, a minimização das questões ambientais pela presidência da República tem atrapalhado a imagem do Brasil no exterior. A reportagem é de Marcela Diniz, da Rádio Senado. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, quer que o debate ocorra sem o que chamou de rotulagem ideológica. Soraya Tronic espera que a audiência possa reverter a percepção de que a produção agropecuária brasileira é predatória do meio ambiente. Para retirarmos a rotulagem ideológica e pacificar a seriedade que sempre existiu do agronegócio com a sustentabilidade ambiental brasileira. Nós estamos dando show de produção com sustentabilidade, temos que avançar cada vez mais. E para a gente isso é um orgulho. Nós precisamos que lá fora conheçam o agro brasileiro que é sustentável. Na opinião da senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, se o Brasil passou a ter uma imagem negativa no quesito produção sustentável, a responsabilidade é do atual governo. O que tem atrapalhado neste momento a imagem do Brasil lá fora é exatamente, senhora me desculpe, mas o próprio presidente da república que tem minimizado as questões ambientais. Isso tem me preocupado muito. Agora a medição desse mês aumentou o desmatamento na Amazônia em 60% na área do desmatamento no Brasil. Cátia Abreu pediu que a ex-ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, fosse incluída entre os participantes do debate. Também serão convidados representantes dos Ministérios de Relações Exteriores, da Agricultura, da Economia e do Meio Ambiente, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA. Ainda não há data para audiência pública. Da Rádio Senado, Marcela Diniz. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o trinta e oito, é o nove, nove um oito um, zero um dois três. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, pra mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Economia Rural O acordo firmado recentemente entre Mercosul e União Europeia prevê a proteção de produtos agrícolas do Brasil, como o café alta mogiana, cachaça da região de Salinas, vinho do Vale dos Vinhedos, queijo, canastra e também cachaça. A União Europeia reconheceu trinta e seis indicações geográficas agrícolas do Brasil. Isso significa que poderão ser comercializadas mercadorias com esses nomes, somente se tiverem sido produzidas nessas regiões aqui no Brasil. O Registro de Indicação Geográfica, ou IG, é conferido a produtos ou serviços característicos do seu local de origem por terem identidade única em função de recursos naturais usados, como solo, vegetação, clima, processo de fabricação. O objetivo é proteger produtos típicos. Existem duas modalidades de indicação geográfica, indicação de procedência, ou IP, e também denominação de origem, DO. A indicação de procedência refere-se ao país, cidade, região ou localidade de produto ou serviço que ficou conhecido pela extração, produção ou fabricação. A denominação de origem é o nome do país, cidade, região ou localidade que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. O Bloco Europeu reconheceu apenas produtos agroalimentares, pois não dispõe, em seu arcabouço jurídico, de indicações geográficas de artesanatos, minerais e serviços. O acordo estabelece reconhecimento mútuo. Mercosul concedeu proteção de 356 indicações europeias. Foram ainda negociadas a manutenção de alguns nomes. O conhaque e o pró-seco poderão ser usados pelos países sul-americanos nos rótulos por 7 e 12 anos, respectivamente. Depois desse período, terão de mudar os nomes. Já no caso do parmesão e gorgonzola, empresas registradas até 2017 poderão continuar usando os nomes em seus produtos, que tem um mecanismo chamado de grandfather, ou avô, traduzido para o português. Marcas criadas após esse período terão de adotar nova denominação para os produtos. Entre as indicações agrícolas geográficas brasileiras reconhecidas pela União Europeia, está, por exemplo, o arroz, de origem do litoral norte gaúcho, a aguardente de cana, cachaça, que pode ser origem de Paraty, região de Salinas, micro-região de Abaíra ou Cachaça. Ainda o café da região do Cerrado Mineiro, da Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, do norte pioneiro do Paraná, da Alta Mogiana, e também da região de Pinhal. O produto mel será comercializado, se de origem de Hortiqueira ou Pantanal, ou ainda do oeste do Paraná. Já o queijo, somente o cerro ou canastra. Notícias Rurais do Congresso A comissão mista da medida provisória 884-19 sobre o Cadastro Ambiental Rural, CAR, foi instalada e teve o presidente e vice-presidente eleito nesta quarta-feira, dia 10. Foi eleito o deputado José Mário, do Democratas de Goiás, e para vice-presidente, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. O senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, foi designado relator. E o deputado Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, relator revisor. A MP 884 retira o prazo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural, registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todas as propriedades rurais. De acordo com o texto, é necessário que o Cadastro Ambiental Rural se torne um cadastro perene, sem limite de tempo para adesão, pois, após o prazo estabelecido, os produtores que não cadastraram as suas terras, então, passam a ter as suas áreas consideradas irregulares. Este problema está afetando principalmente os pequenos proprietários do Nordeste, que não são alcançados pelas políticas públicas. A MP pretende tornar o Cadastro Ambiental Rural um sistema aberto a atualizações e novas inscrições, de modo a possibilitar a constante inclusão de dados de propriedades rurais, configurando-se numa ferramenta efetiva e permanente de gestão de propriedades rurais, explicou o governo na justificativa da medida. Durante a reunião, o senador José Mário, ele ressaltou que os ajustes ao Código Florestal propostos pela medida são extremamente importantes para o setor produtivo rural. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, protocolou na terça-feira, dia 9, no Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido relativo à MP 884. A CNA defende em nota, assim como define a MP 884, que o CAR seja permanente, ou seja, não tenha uma data limite de cadastramento para que o proprietário rural possa aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, e as vantagens da IA de Vindas na recomposição florestal, caso necessária. Ainda, de acordo com a CNA, a possibilidade de tornar o preenchimento do CAR permanente evitaria também restrições aos produtores rurais no acesso ao crédito. O CAR não pode ter prazo final para adesão. Tal possibilidade, ao contrário, deve ser permanente, sob o risco de o país perder possibilidade de ter a informação integral e os dados ambientais totais para se viabilizar em políticas públicas e legislações realmente eficazes e adequadas, diz a CNA em trecho da petição para ser amicus curi no processo. Segundo a CNA, 90% dos cadastros feitos durante a vigência da MP 867-18, que estabeleceu um prazo de adesão ao PRA, foram de pequenas propriedades. No contexto, sem a MP 884, tais informações perderão sua validade e, além disso, os proprietários desses imóveis serão lançados à ilegalidade, alertou a CNA, que também disse. Portanto, a possibilidade de adesão ao CAR, sem prazo definido, é medida de efetivo interesse público na busca pela informação com precisão e consistência, melhor dizendo, acerca da situação ambiental do Brasil. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!